Música Cadê o Felipe Bueno? Tá aqui o bichinho. Tá aqui o gaúcho. Fala Felipe Bueno. O que que tu me conta, Tietchan? Tudo bem, Samuel? Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Eu te conto tudo, né? Então vamos lá. É o último dia, é a sexta-feira, é o último treino, são os últimos preparativos. É o venenoso Felipe Bueno. Isso vale pra Grêmio e vale também para o Ipiranga de Erechim. Exatamente isso, tá, Samuel? Arena do Grêmio, amanhã, quatro e meia da tarde, nós vamos conhecer o campeão gaúcho de 2022. Se for o Grêmio, o clube da casa, o quinto título consecutivo, seria o pentacampeonato do Grêmio. Se for o Ipiranga de Erechim, lá do norte do nosso estado, o primeiro título gaúcho da história do Ipiranga. Samuel, eu sei que você gosta muito de passear. Eu tenho certeza que numa sexta-feira o nosso telespectador também gosta muito de passear. E quem vai nos proporcionar agora um passeio é o nosso cinegrafista Diego Vieira. Nós vamos passear pela Arena do Grêmio. Está aí, o estádio dos gremistas, o estádio que o Grêmio pode conquistar amanhã o pentacampeonato gaúcho. Vai ser aqui. Que Breno, que Jeromel, que Rodrigues, que Lucas Silva, que Diego Souza e companhia, e que o Roger Machado. Para quem não lembra, lá nos anos 90, o Roger Machado foi multicampeão como jogador do Grêmio. Ele já treinou o Grêmio em outra oportunidade, mas não conquistou nenhum título. Ou seja, Samuel, o sábado pode ser histórico por diversos motivos. E um desses motivos tem um preço muito grande para o torcedor e teria também para o Roger Machado, já que seria a primeira conquista dele nessa função de técnico do clube. O gramado está um tapete, hein, Felipe Bueno? Exatamente. Pedi para o Diego mostrar também o gramado. O gramado da Arena já foi motivo de muitas discussões, né, Samuel? A gente está bem pertinho agora e eu posso dizer que a condição dele realmente é favorável, tá? Não é aquele tapete verdinho, tem uma parte queimada, mas não significa que ele esteja em uma condição ruim. A cor, a tonalidade é que não está assim. Tão bonita, tão chamativa. Mas não é isso que vai impedir de todo esse pessoal aí, né, de Grêmio e Ipiranga, que realizaram as duas melhores campanhas do Campeonato Gaúcho, de apresentarem um bom futebol no sábado. Quatro e meia da tarde, Samuel. A Arena do Grêmio é aqui que tudo vai ser decidido. De todos os times que começaram a disputa do Campeonato Gaúcho, quatro passaram para as semifinais. Na ordem Ipiranga, Grêmio, Internacional e Brasil de Pelotas. O Ipiranga eliminou o Brasil. O Grêmio eliminou o Internacional. Por isso, eles estão disputando a final. O segundo jogo, né, o primeiro, o Grêmio venceu na semana passada lá em Erechim por 1x0. E os dois rebaixados para a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho foram o Guarani de Bagé e também a União Frederiquense, ou a União Frederiquense, lá da cidade de Frederico Westphalen. Tá aí, Samuel. A Arena do Grêmio, todo mundo se preparando, a nossa equipe também está se preparando, porque amanhã nós estaremos aqui também para trazer todos os detalhes. Não apenas no balanço, mas também ao longo de toda a programação da próxima semana, já que é uma final de campeonato, já que é um jogo especial e já que todo mundo quer acompanhar, Samuel, o que vai acontecer aqui na Arena do Grêmio. E todo mundo quer saber também o recado que eu tenho para passar agora, que é para você que está aí em casa ou em algum lugar acompanhando o Balanço Geral, não entrar em bola dividida, porque com a solução financeira a vitória é certa. É ou não é, Ana? Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde para ti que está acompanhando aqui o esporte. Sextou, meu amigo, e começou um mês novo. E com ele vem as dívidas velhas. Isso mesmo. Chega de pagar por aquilo que você não deve. Chega de ser vítima do juro abusivo. 983247244. Manda a foto do carnê do financiamento do teu veículo. Manda todas as fotos que você tiver da fatura do cartão de crédito, que a gente vai analisar tudinho e reduzir suas dívidas em até 70%. Chega de receber teu salário num dia e ele embora no mesmo dia em dívidas abusivas. Entre em contato conosco e com certeza a gente vai reduzir tua parcela e você vai se surpreender. Escuta só esse recado. Quem gosta de pagar por algo que não deve? Não é justo que você se esforce para manter os seus pagamentos em dia e acabe pagando por dois ou até três veículos? Dê um basta nos juros abusivos. E procure hoje mesmo a solução financeira. A gente está aguardando a tua visita na Benjamin Constant 1170. Obrigado, Ana. É a solução financeira ganhando de goleada dos seus problemas financeiros. Falar mais um pouquinho sobre essa decisão de amanhã, Samuel, porque fica todo mundo se perguntando quem é que pode fazer história. Além dos clubes, né? Além do Grêmio, que pode conquistar o quinto título em sequência. Além do Ipiranga, que pode conseguir o primeiro título da sua história em campeonato estadual. E todo mundo fica imaginando o que pode acontecer aqui atrás, né? Tem 45 minutos de um primeiro tempo, tem 45 minutos de uma segunda etapa. O estádio, o campo, o estádio até está pronto, tá, Samuel? Mas o campo ainda não está, certamente, até amanhã. Essa marca da Cal aqui, ela vai ser aumentada. Aquela área técnica ali que os treinadores costumam ficar também, ainda não está com a marcação à beira do campo. As redes nas goleiras também ainda não estão colocadas. Desculpa, Samuel, não te entendi. E o público, quantos telespectadores, não, quantos vão assistir ao vivo aí dentro da arena do Grêmio essa finalíssima do gauchão? A última informação passada pelo Grêmio, tá, de forma oficial, é que 31.130 ingressos já tinham sido comercializados. E isso às nove e meia da manhã desta sexta-feira. Setores que estão disponíveis, apenas Arquibancada Norte e Camarote. Amanhã, portanto, no sábado, estarão abertas somente a Bilheteria Norte e a Sul Visitante, aí para o torcedor do Ipiranga de Erechim. Ou seja, Samuel, se tem 31.130 vendidos, se tem aqueles sócios que costumam comparecer, se tem todo o envolvimento e o clima de uma final de campeonato, pode colocar aí uns 40 mil na conta, 36, 37, 38 mil, esse provavelmente vai ser o público do sábado aqui na arena do Grêmio. Todos, pelo menos os gremistas, na expectativa de acompanhar mais uma conquista, né? E os torcedores do Ipiranga, os visitantes, certamente também dispostos a fazer história por aqui. Eu estava olhando amanhã, Felipe. Samuel, pedindo licença, né, isso já aconteceu. Diga, diga. 13 a 26 graus amanhã aqui em Porto Alegre, né? Então vai ser um sábado muito agradável. E é bom para jogar uma bola nessa temperatura, né, Samuel? Com certeza. Tudo, tem tudo para ser uma grande final. Você que é um craque, você que costuma desfilar seu talento pelos gramados desse Rio Grande afora aí. Né? É uma temperatura muito boa, né, Samuel? É muito bom, claro, né? Uma boa experiência, fui campeão amador de futebol, sei como é que é nessa experiência aí, né? Isso. Grande o Felipe Bueno. Não tenho dúvida nenhuma disso. Já olhamos... Sim, sim, sim. As suas imagens. Ô, Samuel, deixa eu dar... É... Deixa eu falar também para o torcedor colorado, né? Que está na expectativa da próxima semana, quando vai ter a estreia na Copa Sul-Americana. E no outro fim de semana tem também a estreia no Campeonato Brasileiro. E, Samuel, o Inter atravessou uma negociação a pedido do técnico Alexander Medina. O nome do jogador é Carlos Depena. Ele é meio atacante, tem 30 anos, é uruguaio, tá? Ele joga pelo lado do campo. E o que que aconteceu? O Inter ficou sabendo que o Vasco estava contratando esse jogador. O Medina já tinha trabalhado com ele lá no Nacional do Uruguai. O Inter pensou, opa, vamos pegar esse negócio aí, vamos ficar de olho nesse jogador. Vale lembrar que o Vasco é um rival do Grêmio na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Inter tem o atrativo de disputar a Série A da competição. O Inter entrou no negócio e é bem provável que ainda hoje, ou até nesse fim de semana, anuncie de forma oficial a contratação desse jogador. Ele estava no futebol da Ucrânia. Acho que todos já sabem, mas não custa lembrar, daquela guerra com a Rússia. Todos os clubes liberaram os jogadores que atuam no futebol ucraniano para procurarem outras equipes. Alguns por empréstimo, outros por contrato indefinitivo. E o vínculo dele com o Dinamo de Kiev vai até dezembro desse ano. Ou seja, em julho ele já pode assinar um pré-contrato. Já poderia. E se agradar por aqui, isso pode ser feito diretamente no Internacional. Ele pode vir e nem sair mais de Porto Alegre, Samuel. Então tá, o Felipe Bueno tá lá na Arena do Grêmio. Trouxe as informações ao vivo, diretamente da Arena, palco da grande decisão do Galchão de amanhã. Feito, meu amigo. Até depois. Último recado, Samuel. Fala, fala. Último recado. Domingo tem jogão de bola aqui na tela da Record TV. É decisão do maior campeonato estadual do nosso país. É um clássico, dois gigantes do nosso futebol. Dois clubes tricampeões da América, São Paulo e Palmeiras. Na verdade, Palmeiras e São Paulo, porque o jogo é comando de campo do Palmeiras. 15 para as 4 da tarde, no campo do Palmeiras, lá no Allianz Parque. E a vantagem é do São Paulo, que largou bem, fez 3 a 1 no jogo da última quarta-feira. Foi um jogão de bola. Teve uma super cobertura da Record TV. Teve uma audiência gigantesca em todo o Brasil. E certamente no domingo. A partir das 15 para as 4 da tarde, tudo isso vai acontecer mais uma vez. Jogão de bola, bela cobertura da Record TV. E certamente também, Samuel, uma audiência impressionante em todos os cantos do nosso país. Combinado, meu amigo? Combinado. Até mais. Felipe Bueno. Solta a vinheta. Quero saber...